Fala pessoal, o Chapul aqui e esse é mais um episódio de Donkey Kong Country 3. Tá, eu acho que eu vou falar assim só. Eu não vou falar o Dixie Kong Double Trouble. É muito longo, eu vou falar Donkey Kong Country 3 que eu acho que é o mais conhecido. Mas tudo bem, vamos para T-Dow Trouble. T-Dow Trouble, o que temos aqui? Tá, a gente precisa do nosso amiguinho. Olha o coin aqui. Tá, a gente precisa do... Hã? Ai, ai, bom jeito de começar. Vamos começar de novo. Ok, estamos em T-Dow Trouble. Ai, ai, ai. Tava faltando, no episódio passado eu não morri, eu achei até estranho. Mas tudo bem. Aliás, as caixas de Hit, que é onde a gente toma o dano, né? São bem estranhas em alguns lugares. Às vezes a gente acha que vai conseguir, que não vai ser acertado. Mas na verdade a gente vai e todo mundo se ferra. Mas aqui a gente pega, beleza. Mata. Ok. Ah, a habilidade do Kid é essa aqui. Ah, consegui. Ele dá essa jampiadinha na água. O que é interessante. Bem interessante. E que a gente vai precisar pra pegar um bônus, se eu não me engano, nessa fase aqui. Que é um tanto quanto bem chato de se pegar. Ah, maldito. Morre. É, bem chatinho de se pegar, aliás. Beleza. Tá. Aqui atrás a gente tem o nosso conhecido Angard. O nosso peixe espada mortal. É, sério. Ele é bem mortal. Toma todo mundo. Toma todo mundo. Então entramos no bônus. Tá bom. Toma cuidado aqui pra não acertar o bicho aqui. E esse aqui tá bem tranquilo. Beleza. Tá. Ok. A gente já sai desse lado e já perde o Angard. Ó. Tá. O que tem pra cá? Bananas apenas. Aliás, pra quem não sabe, as bananas equivalem à moeda do Mario. Eu sempre falo isso, né? Tá. Eu não vou pegar aquele negócio ali. Não mesmo. Tá. Vamos tomar. Cuidado aqui. Cuidado aqui. Cuidado aqui. Cuidado aqui. Olha o peixe. Tá. Acho que é melhor eu trocar pra Dixie. Porque eu vou precisar dele pra pegar o bônus, como eu falei. Tá. Aqui. Pimba, pimba. Beleza. Uh. Tá. Eu acho que é aqui que a gente precisa dele. Tá. Vamos ver se eu consigo de primeira. A gente tem que rolar e apertar rapidamente. Vamos lá. Ah, errei. Ah, errei. Droga. Pior que não dá pra voltar. Ah. Eu vou ter que pegar esse aqui depois. É um bônus ali em cima. É bem chatinho você pegar o timing dele certo. Mas depois eu volto nessa fase e aí eu mostro pra vocês. Uh. Ok. Então vamos deixar ela por lá primeiro. Porque aquele bônus ali é bem difícil mesmo de se pegar. Ele é bem complicadinho. E só falta ele pra terminar a fase porque o coin a gente já pegou. Opa. Tem uma rachadura aqui. Eu estou vendo. A gente já pegou. Opa. O que tem aqui? Ah. Vida. Beleza. Passamos. Como vocês podem ver agora, a bandeirinha ali, ó. Ela está caída. Então quer dizer que a gente não pegou todos os bônus. Bom, eu vou voltar aqui na fase. E quando eu pegar o bônus eu volto pra vocês aí. Beleza. Estou aqui de volta. Vamos ver se agora vai. Ah. Maldito. Beleza. Agora vai, hein. Ah. Como é que ele acha isso? Ok. Ah. Ah, beleza. Acho que esse carro do cara cantando música da Xuxa ajudou. Ai, ai, ai. Bom. Bash the Baddies. Esse aqui é pra gente derrotar todo mundo. E aí. E é isso aí. E quando você dá um replay na fase, aliás. Você pode simplesmente, depois que saiu do bônus que você cria. Start Select. Beleza. Estamos todos felizes, como vocês podem ver. Passou um carro de som do cara querendo que a gente votasse e ele cantando a música da Xuxa. Ai, ai, ai. Bom, vamos nessa fase aqui, parece ser de gelo. Que eu não li o nome. Droga. Eu esqueci de ver o nome da fase. Mas é uma fase montanhosa. E é isso aí. Vamos lá. Sério, meu. O cara tava cantando. Tá na hora, tá na hora. Tá na hora de votar. Provavelmente era algum político. Nossa. Esses rebaixaram legal agora, hein. Ai, ai, ai. Nossa. Tá. Bônus. Tá. Não é tão difícil perder esse, hein. Beleza. Ah! Como eu dizia, não é difícil perder esse, né. Pelo jeito é sim. Dá pra eu voltar? Se der pra eu voltar... Não, volta, volta. Aí. Ah, dá pra eu voltar aqui. Tá, vamos sentar com mais calma dessa vez. Eu esqueci de marcar o tempo. Viva! Viva a burrice. É. Ok. Eu parei por causa do corte. Mas agora eu tenho que... Opa. Beleza. Eu tenho que voltar aqui. Isso. Mas eu acho que depois dessa fase eu já vou terminar mesmo. Tá. Mais gelo, mais gelo. Muito gelo. Ponto de meio. Começa... Ai. Tá. Que bom que tem um... Coisa do DK aqui. Ahn... Ok. Coin. Você está aqui. E aí? Falta um bônus. Onde será que está esse bônus? Eu não me lembro. Opa. Cuidado pra eu não morrer de novo. Vai ser burro de novo. Ô. Tá. Eu sinto que está aqui. Não sei porquê. Eu sinto que aquele bônus está aqui. Ah. Ah. Sabia? Sabia disso. Acha a moeda. Vamos achar a moeda. Achei. E é isso aí. Eu acho que já foi tudo. Agora é só terminar a fase mesmo. Oba. Tomar cuidado aqui. Belezinha. Ai. Burro. Sério. Você tem que ir com calma. Vamos com calma. Senão eu vou fazer besteira. Aqui. Tá. Eu acho que é o final da fase aqui. Beleza. E eu não sei quanto tempo eu tenho. Porque eu perdi. Eu não marquei. Mas eu acho que dá pra fazer essa fase. Então vamos fazer ela. Dane-se. Que é outra dessas fases assim. Dessa. Eu não sei que tipo de fase é isso. Mas é. Beleza. Opa. Ah. Essa aqui é a fase que a gente usa a L. A gente tem que tomar cuidado. Muito cuidado. Se vocês sabem. Elefantes tem medo de rato. E se ele ver um rato nessa luz aqui. Porque tá escuro né. Então ele não tá vendo. Mas se ela ver um rato. Onde tem luz. Ela vai se assustar. E vai ficar descontrolada por um tempo. Tem até uma mecânica depois. Olha só. Ai. Viu só. Então você tem que tomar cuidado com isso. Ok. Tá. Ali em cima tem um rato. Mas eu acho que não tem bônus não. Se eu não me engano. Não. Não tem nada. Acho que deve ter alguma vida. Alguma coisa ali. Ali. Mas. Não é bônus. Porque eu lembro mais ou menos onde estão os bônus. Na verdade não me lembro não. Estou mentindo pra vocês. Mas quando eu vejo um lugar parecido. Eu lembro. Ok. Ponto de salve. E eu acho que aqui tem um bônus. A gente precisa de. Ah. Isso. Sabia que ali tinha um bônus. Bash the baddies. Vamos acabar com todos. Tá. Esse tá tranquilo. Só isso. Beleza. Mais um. Errei. Droga. Deixa quebrar. Isso. Aí. Beleza. Não foi tão complicado assim. Tem mais dois bônus e mais o DK. Provavelmente a moeda do DK vai estar lá no final da fase. Geralmente é assim. Quando tem essas fases que. Você controla. Algum personagem. Alguma coisa aqui. Ah não. Ele tá aqui. Aí. Beleza. Pegar aqui. Beleza. Falta. Falta uma fase. Não falta. Ah. Maldito. Não. 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 Ok. Ah. Vamos pegar aqui já a vida. Tá. A gente tem que passar por cima daquela abelha. Tomar cuidado aqui. Ah. Tem que ser preciso. E o ruim é que eu perdi a noção do tempo. Então eu não sei quanto tempo eu tenho. O que não é legal. Não é legal você não ter noção do tempo. Peguei. Ah. Burro. Mas como eu sou burro. Vocês vão ver. Eu vou morrer. Eu ainda vou morrer aqui. Tá. Uma cuidado aqui. Se eu não me engano esse barril volta. Ok. Isso. N. Tá. Tem um Y ali. Tem um grande Y em forma de banana. Isso quer dizer que é para a gente pegar essa. Esse barril aqui. Tá. Eu acho que ali tem um bônus. Opa. É. É aqui que tem mesmo. E aí. Eu tenho mania de bater palma. Mas que coisa. Acho que esse aqui é o segundo bônus. Não é? Beleza. Tá. Tomar. Cuidado. Pegamos. Eu não vou fazer tão difícil assim. Ok. Vamos continuar aqui. A gente tem que tomar muito cuidado. Para não estragar o barril. Porque tem... Ah. Eu errei os dois. Incrível isso. Incrível. Tá. Agora vamos... Solta. Isso. Não. Tá. Tá. Aí. Tem mais um aqui. Putz. A gente tem que pegar aquele barril mesmo. Que chato. Vou voltar aqui. Ah. Espero que não tenha nenhum barril lá na frente. Que a gente possa pegar. Não. Tá. Aquele ali sai... E volta da... Aí. Beleza. Da desse barril. Ok. E agora vamos para onde? Swank's side show. Ah. Isso aqui é uma coisinha de perguntas e respostas. Vamos ver. É. A gente paga aquelas moedinhas lá. Eu não vou jogar essa porcaria não. Sai. Eu não quero. Liv. Isso. Eu não quero. Sai. Então vamos para o boss. Por que não? Belka. Vamos terminar logo esse mundo. Belka. A Belka é o que? Ela é... Um barril. Ah é. Eu tenho que pegar isso aqui. E tacar... E lasqueira. Vocês vão ver que eu vou morrer aqui. Porque eu não estou fazendo o negócio certo. Você tem que pegar... Eita. Eu disse que você tem que pegar isso aqui e tacar na boca dela. Só que não está dando certo. Porque eu sou burro. Isso. Tacar na boca da Belka. Ela é um barril que arrota. É. Isso aí. Nada estranho. Um barril que arrota. Mas tudo bem. A gente tem que fazer ela arrotar três vezes. Eu acho que a gente tem que fazer mais. Porque eu trouxe ela muito para trás. E eu estou errando a boca dela. A gente tem que dar um pulo meio mediano. Mas que coisa. Como eu estou ruim nisso aqui. Mas que raiva. Pega esse negócio. Aí. Acho que eu vou ter que acertar mais vezes agora. Porque eu estou fazendo um monte de besteira. Isso sim. Vai lá. Pegamos. Aê. Rotou. Rota. 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 Ok. Mais uma. Eu acho que já é o bastante. Se eu acertar. Ok. Acertei. Beleza. Acabou. Não. Não acabou não. Ah. Que isso. Olha onde que ela está. Velho. Que isso. Olha onde que ela está. Vai logo. Beleza. Terminamos. E esse foi o nosso primeiro boss. E também o nosso episódio. Que fica por aqui. E é isso aí. Obrigado a todos vocês que me acompanharam. Passamos por todo o mundo. Vocês veem que tem um ponto de exclamação. Que quer dizer que a gente pegou o máximo. Acho que tudo daquele mundo. E temos o nosso segundo mundo aqui. Que é o Creamwood Forest. Que é uma floresta. Mas isso para o próximo episódio. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Por isso que eu estou falando meio rápido. Mas é isso aí. Eu queria mostrar pessoal. Obrigado a todos vocês que me acompanharam. Não se esqueçam de avaliar o vídeo. E se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Comentem o que estão achando do projeto. E nos vemos no próximo episódio de Donkey Kong Country 3. Obrigado a todos que assistiram. Valeu.